A oração é a essência mais pura, 30 de novembro de 2004. Bento diz, um suspiro sai de mim, com um olhar vejo vossa bondade, com um sorriso em meus lábios só busco a felicidade. Salve Jesus, Maria e José. Jesus diz, o calculista, em tudo o que quer planejar, ele para, pensa por várias horas, escreve seus planos e depois volta a ler o que tinha em mente, para que depois de conferir letra por letra, ver se algumas palavras não estão dentro do seu devido lugar. Então ele tira uma e põe outra. Já aqui contigo, meu filho, olhas o que escreve e não precisas tirar uma e botar outra. É real palavra por palavra. Esta sabedoria é minha e de mais ninguém daqui da terra. São todas proféticas. Sou um Deus que escrevo sem ter braço e mão. Mas quando se trata de assuntos que são urgentes, escolho a pessoa mais simples, e em ti posso passar por tuas mãos os meus assuntos aos filhos que irão passar para outra vida. Não venho buscar homens lindos ou mulheres, e sim as boas almas, porque este corpo não pode sobreviver eternamente por ter sido criado pelos desejos carnais. Mas o outro que cada um vier a receber, será perfeito como eu sou, como todos os anjos santos e santas. Maria Santíssima diz, Amados filhinhos, depois de tudo o que meu santo filho aqui falou, só posso dizer a vocês, rezem sem parar. Façam como vocês fazem com suas refeições. Se for três vezes por dia, o mesmo devem fazer com as vossas orações. É como se estivessem tomando seus medicamentos de quatro em quatro horas. Assim é o que vossa alma precisa, de mais segurança para ela, para que quando chegar o momento de sair deste corpo e entrar no outro, não haja enfraquecimento. A oração é a essência mais pura, quando tudo isto que a vós viemos falando, que o momento é propício, justamente neste tempo de turbulência que vem se agravando cada vez mais, um pouco mais ainda poderão sofrer. Mas tudo indica que a hora é essa, a que meu santo filho Jesus vem chamando atenção. Então preparem-se. São José diz, Eu, José, gostaria que todos fizessem como eu fiz. Vendo Jesus me chamar, na época, não olhei mais para trás. Mas me entreguei de corpo e alma para ele. Naquele tempo existiam também desejos carnais, mas superei tudo. Sempre respeitei Maria junto comigo, sem tocar nela por desejo algum. Só lhe servi como o anjo me ensinou, que a mulher que eu ia ter era e é especial. Tratava-se de uma jovem pura e santa, e que nenhum homem poderia tocar nela. Então, escolhido fui para ajudá-la a carregar o Filho de Deus vivo. Éramos e somos inseparáveis. Isto quer dizer, Jesus quer ver sua família todos juntos, e que se faça o máximo possível de estarem sempre em oração juntos. Não há como só dizer, vale a pena. Tanto vale que, através deste instrumento seu, venho usando-o esses anos todos para vos preparar para receberem Jesus, e junto nós também, pois aqui no céu estamos em festa para o grande momento que se aproxima. Vinde benditos junto a nós, que Jesus vem escolhendo. Jesus, Maria e José Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto